Legal esse bairro aqui, né? Ah, eu odiei. A Anfisa quer uma casa. A Anfisa não tá feliz no nosso apartamento. Aquilo lá é um apartamentinho minúsculo. E é de pobre. É de pobre! A casa tem cinco quartos e cinco banheiros. Temos um elevador personalizado. Um elevador? Eu posso ter mais espaço pra mim. Isso é muito importante. Ela quis dizer, galera, que o elevador pode ser o quarto dele. Porque ela não precisa de elevador numa casa de dois andares. Contanto que ele fique com o elevador de serviço. Porque o principal ela ainda vai usar. Ela e o cachorro dela. Se eu quero essa casa, ele vai ter que alugar. O que impede? Eu preciso de um tempinho. Tenho que juntar uma grana primeiro, Anfisa. Você precisa de quanto tempo? Duas horas pra você, tá bom? Eu tenho que ir no salão de cabeleireira. Deixei certo lá pra mim fazer as unhas. Eu vou voltando, tá bom, pra você? Porque se não tiver bom, eu também vou dar uma volta ao shopping. Aliás, eu vou precisar do cartão de crédito.